Indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Furo do Fantástico de ontem na Rede Globo. Vamos entender aqui o que aconteceu com Gustavo Lima e você. Cantor Gustavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em decorrência da investigação que apura a atuação de jogos ilegais, segundo o Fantástico, da TV Globo, que teve acesso aos autos. A defesa do artista reafirma a sua inocência. O que aconteceu? O indiciamento do sertanejo aconteceu no dia 15 de setembro. O inquérito diz que o sertanejo virou sócio da Vaidbet em julho de 2024. A empresa é uma das citadas na investigação, resultado da operação Integration. Gustavo Lima teria 25% de participação na companhia, mas a polícia suspeita que ele era sócio bem antes disso. A empresa fechou o contrato de patrocínio com Corinthians no fim de 2023. Segundo o inquérito, um conselheiro contou que o presidente do clube conversou com o artista por telefone e que o mandatário afirmou naquela época que o sertanejo era um dos donos da Vaidbet. A empresa é hoje alvo de outra investigação da polícia e reincindiu o patrocínio que ela tinha com o Corinthians. Gustavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Cabe agora ao Ministério Público decidir se vai denunciar ou não Gustavo Lima à justiça. Ele teve prisão preventiva, decretada, mas ela depois foi revogada e na hora que teve a decretamento ele foi para Miami, nos Estados Unidos. A justiça de Pernambuco chegou a pedir a prisão do cantor sertanejo que havia viajado horas antes para a Flórida, nos Estados Unidos. Os advogados do artista, no entanto, conseguiram derrubar o pedido na segunda instância, menos de 24 horas depois. A linha do tempo da operação, a Operação Integration, apura um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro de cassinos online e casas de jogo do bicho. A ação policial ganhou popularidade após a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, serem presas por suspeita de envolvimento. A ação mira diretamente sites de apostas esportivas, as bets, mas o uso dessas plataformas para lavar dinheiro de atividades ilegais, como o jogo do bicho. Um dos relatórios da investigação, por exemplo, diz que o site Esportes da Sorte era usado para ocultar receitas oriundas do jogo do bicho. A empresa nega irregularidades. Essas bets também anunciam muito na Globo, tá, gente? Na própria Globo, que fez essa matéria aí do Gustavo Lima e você. Os investigados ocultaram bens de origem lícita. Segundo a Polícia Civil, carros, aeronaves, imóveis e contratos milionários de publicidade foram firmados para lavar o dinheiro oriundo das casas de aposta e de jogo do bicho. A investigação apurou que o esquema girava em torno de Darwin Henrique Silva Filho, o empresário de 33 anos e CEO da Esportes da Sorte. Ele foi preso na operação, mas a justiça mandou soltá-lo na semana passada. A família de Darwin também está envolvida no esquema, com cada membro desempenhando um papel específico na lavagem de dinheiro, segundo a polícia. Empresas envolvidas no inquérito tiveram bens bloqueados na casa de 2 bilhões. Aeronaves e veículos de luxo foram apreendidos durante a operação. Pessoas físicas também tiveram suas contas bloqueadas. Deolane e sua mãe foram presas no último dia 4. O estopim da operação aconteceu quando a advogada e influenciadora recebeu voz de prisão por suspeita de integrar um grupo que opera as bets no Brasil e que teria utilizado as contas bancárias suas e de terceiros para lavar o dinheiro das atividades ilegais. Sua mãe, Solange, é suspeita de repassar valores em dinheiro incompatíveis com sua renda e também teve bens bloqueados. A justiça revogou o pedido de prisão das duas na última semana. O que dizem os investigados? A defesa de Gustavo Lima informou que a inocência do artista seria devidamente demonstrada. O cantor jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana. A TV Globo, os advogados disseram que o cantor não é sócio da Videbet e que o contrato encontrado pela polícia indica que ele tem apenas 25% de eventual venda da marca. Espera um pouco, ele não é sócio? Mas tem 25%? Ou advogados, entrem em acordo, tá? Os dois ao mesmo tempo não dá. Os dois ao mesmo tempo não dá, gente. Ou ele tem 25% ou ele não é sócio. Não há qualquer indício de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Todos os envolvidos citados na investigação negam participação nesse esquema. Boa nota do UOL, resumindo as coisas, mas tem mais coisas a respeito do Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. É isso aí, meus queridos. Vamos lá, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vão ficando por dentro de tudo. Mandem contribuições, que é muito importante. Meus caros, minhas caras, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são os queridos. Vamos lá, meus caros. Quem quiser mandar contribuição, super agradecemos, porque sempre precisamos aí da ajuda de vocês para fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e queridas. Olha só. O caso tem uma expansão aqui nessa outra nota do InfoMoney, que a gente traz aqui para vocês também, que é bastante importante. E deem likes também, tá, gente? Muito importante para a gente fazer bem aqui a nossa live. Deem likes. Deem likes. Se inscrevam. Se inscrevam. É muito importante, tá, gente, para vocês ajudarem aqui no nosso trabalho, meus queridos e queridas. Meus queridos e queridas. Deixa eu deixar aqui pedidos de pix, pedidos de superchats e que vocês nos ajudem. Vamos lá. No InfoMoney. Gustavo Lima, polícia suspeita de cofre, aviões e 8 milhões em notas fiscais, diz a televisão. Vamos entender aqui que é o programa do Fantástico, na verdade. Segundo a polícia, o cantor fez negociações com investigadores por crimes de lavagem de dinheiro, usando dinheiro legal e ilegal. Um cofre de 150 mil em dinheiro e 8 milhões para a casa de apostas online vai de bete, além da venda suspeita de aviões. Então, entre os indícios apontados pela Polícia Civil do Pernambuco para indiciar no último domingo, dia 29, o cantor Gustavo Lima por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo informações da TV Globo, do Fantástico, as investigações realizadas no âmbito da Operação Integration revelaram elos do artista com uma família de bicheiros que é ligada à vaide bete. Confira os principais argumentos da polícia para indiciar Gustavo Lima. Negociação Irregular de Aviões. Primeiro alvo de suspeita viratona, a venda de aviões do cantor a empresários ligados a jogos ilegais e investigados por esquema de lavagem de dinheiro é um dos indícios que chamou a atenção dos investigadores. Segundo a polícia, as empresas de Gustavo Lima participaram de negociações usando dinheiro legal e ilegal. Os montantes eram misturados e usados na negociação de aeronaves. Uma aeronave da Balada Eventos. A Balada Eventos é a empresa do Gustavo Investigada, tá gente? Foi supostamente vendida duas vezes. Entre 2023 e 2024, segundo a TV Globo, a primeira compra de R$ 6 bilhões foi feita pela Esportes e Entretenimento, que pertence a Darwin Henrique da Silva Filho, que seria uma família de bicheiros do Recife. Darwin se desfez do avião dois meses após a compra, alegando problemas técnicos. Segundo a polícia, o contrato e o destrato foram emitidos no mesmo dia, 25 de maio de 2023, mais de um mês antes do laudo apontar uma falha mecânica no avião. O mesmo avião voltou a ser vendido no ano seguinte, desta vez quem comprou foi a empresa JMJ Participações, do empresário José André da Rocha Neto, que também é alvo da operação, por R$ 33 milhões. De acordo com a polícia, a segunda venda foi realizada sem que nenhum laudo comprovasse o reparo no avião. Além disso, a transação envolveu um helicóptero que também era da empresa de Gustavo Lima e que já havia sido comprado por outra empresa de Rocha Neto. Na negociação, o helicóptero voltou para o cantor. A TV Globo, os advogados de Gustavo Lima negaram que o ator conheça Darwin Filho. R$ 8 milhões. A polícia avalia que outro indício de lavagem de dinheiro envolvendo Gustavo Lima são 18 notas fiscais encontradas na sede de balada, eventos e produções pertencentes ao cantor em Goiânia, Goiás. Elas somavam juntas R$ 8 milhões por uso de imagem e voz do cantor e haviam sido emitidas pela PIX 365 Soluções, que seria a VIDEBET, de acordo com a polícia. O que chamou a atenção foram as emissões de forma sequencial, no mesmo dia, e em valores fracionados por outra empresa do cantor, a GSA Empreendimentos. A TV Globo, a defesa do cantor alegou que os valores foram declarados e os impostos pagos. Já a defesa do responsável pela PIX 365, José André da Rocha Neto, diz que as notas sequenciais são para a prestação de serviços do cantor, Havai, de Bete. Cofre. A polícia considera que um cofre com notas de dólares, euros e reais, que somavam R$ 150 mil, é mais um indício de lavagem de dinheiro. Ele foi encontrado apreendido na sede da balada, eventos. Segundo a TV Globo, a defesa de Gustavo Lima alega que o dinheiro seria destinado ao pagamento de fornecedores. em dinheiro vivo. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de PIX, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no PIX, diretamente no PIX, gente. Faz um depósito lá no nosso PIX. Você nem precisa usar o cartão de crédito. Você pode fazer o PIX, além das nossas metas, por live, que é de R$ 100 no PIX. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com. Essa contribuição no nosso PIX é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário, e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$ 20 de PIX, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com. E quem mandar 80 pilas no PIX ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.